nos animando, olha, vocês podem votar com vocês, vocês vão fazer coisas maiores que eu vivemos um tempo em que não queremos ter o sucesso do outro temos que repreender isso, irmãos temos que clamar pelo sangue de Jesus é tempo de nós falarmos, irmãos, eu não consigo ir não, mas eu posso fazer escala pra você só me aqui, vai lá, vai, alcança, conquiste amém chega, irmãos, de rivalidade, nós somos do reino de mãos, nós somos irmãos igreja, igreja se declara de âmbio, irmãos uma querendo ser melhor que outra, que o Senhor nos livre que o Senhor nos socorra de tudo isso, irmãos todas nós temos que ter o mesmo objetivo que é a graça de Deus, que eu encontro com o Pai e esse homem, sozinho desacreditado tem meio, há tanta gente tá ali a minha irmã, a minha sobrinha eu sou o mais novo de onze, irmãos minha mãe falava assim meu filho, na minha época eu não tinha maldade não dessas coisas mãe, a senhora teve onze filhos e minha mãe era tão esperta, irmãos, que ela seguiu o costume dos judeus o meu tio morreu, ela casou com o meu pai entendeu, irmão? eu sou o primo e o irmão do meu irmão de primeiro grau ou seja, ela era casada aí o marido morreu, ela casou com o irmão do marido vai ficar tudo, né, em família aí ela, meu filho, ninguém melhor que o irmão do seu irmão pra cuidar da esposa seguiu a Bíblia, né seguiu a Bíblia, né seguiu a Bíblia graças a Deus que meus irmãos são todos casados, né foi pra que hora? não vai entrar nessa onda pra que hora? muito Deus eu sou mais novo de onze, irmãos e aqui eu quero tratar algo com vocês há feridas na alma, irmãos há enfermidades na alma que são maiores que as enfermidades que a gente consegue ver e esse homem trouxe algo tremendo aqui pra mim e pra você ele expôs algo que estava dentro dele porque a enfermidade fora, todo mundo já tinha visto que ele era paralítico que ele tinha um problema, que ele era mojo mas havia algo muito maior que consumia aquele homem e eu sei que há algo muito maior aí dentro de você e muita gente aqui que só Deus e o travesseiro sabem que essa pessoa pensa, chora na madrugada só Deus e o travesseiro sabem e eu me lembro que a minha trajetória de vida a minha irmã está aqui sabe eu sempre fui muito sozinho apesar de ter muitos irmãos eu me isolei infelizmente meu pai foi pra um caminho ruim meu pai foi pra uma área ruim da vida dele e meu pai ficou preso três anos e nove meses meu pai foi solto num mês que ele foi assassinado ele foi solto ele estava solto há um mês foi um mês, Cláudio? foi um mês, né? dele solto mas eu não gostava do meu pai eu tinha raiva do meu pai eu detestava o meu pai sabe por quê? porque minha mãe falava assim olha, seu pai não presta seu pai não vale nada seu pai é horrível e eu tomei as dores da minha mãe e aqui vai um conselho pra você que é casado pra você que tem filho quando vocês brigarem não coloque o filho de vocês no meio não, irmãos que vocês podem estar criando muralhas barreiras porque talvez ele tenha um problema com você mas ele é um bom pai talvez ela tenha um problema com você mas ela é uma boa mãe o problema é de casal o casal não tem que resolver não bota os filhos no meio não vemos pai, pais e mães usando o filho pra ferir o outro faça isso, o nome de Jesus essa noite você vai cair por terra aqui nesse lugar você vai cair por terra aqui nesse lugar porque você está ferindo o seu filho, não é o seu marido porque a bata faz isso o rancor faz isso você acha que está fazendo pro outro você está fazendo pra você mesmo eu tinha raiva do meu pai e o mesmo que o meu pai som eu correspondi e me deu uma surra porque naquela época eu não tinha negócio de anunciar não era tomar o couro estava tudo certo e bora pra frente e eu me lembro que ao entardecer já pra noitinha ele chamava minha mãe de nega velha falou, nega velha eu vou ali eu vou falar de algo aqui talvez muitos não conheçam mas eu vou ali comprar uma paré alguém lembra do paré? irmãos, irmãos é mais barato que Adobe e mais gostoso que Coca-Cola era muito bom, irmãos olha, era algo era de crente aquilo era de crente isso é um negócio bom e ele falou assim nega velha eu vou lá comprar que eu gostava de paré e camarãozinho deu um camarãozinho, gente? quase não tem sal nem corante excelente o nutricionista inclusive recomendo para as crianças e dava isso na escola o que suco olha, estou ficando velho ai falou assim nega velha eu vou lá comprar o paré e ele saiu eu falei mãe eu falei mãe eu quero de uva porque eu gostava muito do paré de uva ela falou vai lá falar com ele e eu me lembro eu já vi a minha cunhada chamada Dilma eu falei vai lá acorda seu pai virou na esquina ali e eu corri quando eu viro a esquina quando eu estava virando eu ouvi três tiros e quando eu olhei meu pai jogava no chão três tiros na cabeça e eu olhei aquilo irmãos eu não senti nada sabe o que é nada? não senti nada e eu fiquei olhando aquela cena eu tinha uns seis anos cinco, seis anos de idade olha que toquinho sou mais novo e a partir daquele momento eu internalizei algo dentro de mim esse homem que viveu trinta e oito anos assim feio da alma e a minha trajetória foi essa eu vivendo nesse meio o inimigo entrando na nossa família destruindo o inimigo acabando com tudo o inimigo devastando a nossa família muitos se envolveram com as drogas e a nossa família destruída acabaram mas havia uma promessa de Deus sobre mim eu me lembro que uma vez eu fui pregar num lugar o cara achou conhecer meu pai e ele falou olha esse menino aqui ele usava droga ele era doido irmãos eu vivi a minha vida toda na noite cantando na noite minha vida toda mas eu não sei o gosto de um champanhe eu não sei o gosto de um vinho eu nunca bebi nada eu não usei nenhum tipo de droga nada 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 não sei porque Jesus havia uma promessa de Deus mas havia um vazio dentro de mim que eu não sabia dizer o que era e eu me lembro que eu cantava a gente foi fazer um show no grupo sempre assim na Lapa no Rio de Janeiro e lá dava só gente boa o Mr. Capra a tarde que era barrado e exaltação Tiaguinha ainda tava na exaltação e naquele momento ali eu fui cantar na Lapa no Rio de Janeiro eu já tava noivo e cheguei lá e eu falei na hora terminando o show o pessoal na exaltação vai começar a vando lá eu falei olha eu não vou não vou ficar aqui aí o pessoal vai olhando o cabalinho e falar com o Mr. Capra aí ele tava lá e Deus soube o Mr. Capra vai falar do que? vocês acreditam nisso? 3 era 3 3 e 3 da manhã que eu olhei no relógio mais ou menos por volta disso 3 e pouquinho e ele falou assim pela risada dele tranquilo né eu falei meu Deus me assustei com as coisas lá ele falou irmão você quer o que? quer uma cerveja? eu falei pô não quero não obrigado quer o uísque? quero não obrigado quer outras drogas eu falei não quero não obrigado aí ele ô rapaz você é crente? irmãos aquela palavra vem com uma flecha no meu coração eu falei meu Deus eu tô no meio de enfermos eu tô no meio do caos o que é que eu tô fazendo aqui? e eu me senti envergonhado de estar naquele lugar e o pessoal foi assistindo a exaltação e eu fiquei no camarim sozinho tava lá no camarim e do nada eu comecei a chorar a chorar a chorar e quando eu me vi irmãos eu tava deitado no chão assim de braços abertos já tava madrugada chorando e peguei o telefone eu gosto que minha esposa esteja presente infelizmente hoje deu pra ela vir e eu liguei pra ela e falei amor chorando ela, o que que houve? o que que houve? tá tudo bem? eu falei amor ela, o que que houve? eu falei calma eu aceitei Jesus sendo que eu não sei o que fazer eu não sabia o que fazer irmãos eu aceitei que eu não aceitei numa igreja não foi um culto não foi dentro de um baile dentro da fundição progresso na água do Rio de Janeiro irmãos e tem uma pessoa que tava junto comigo que é o Dinho que é do seu Dinho ele tava comigo e eu chorando chorando depois eu falei com ele eu chorando aí eu liguei pra minha esposa e ela ela, calma, calma ela começou a chorar e agradecer obrigado Deus eu falei o que que tá acontecendo? ela falou amor eu tava orando por você querido não limite o poder de Deus Deus é de Deus de perto Deus de longe o Deus pode agir aqui mas Ele pode ir pra sua casa e enviar seu corpo Deus pode romper barreiras aquele filho que tá dando problema aquele irmão que tá nas drogas o Senhor Ele pode romper barreiras e arrancar da onde Ele tiver querido porque Deus é Deus a gente às vezes quer limitar o poder de Deus não não querido aquele vazio que tava dentro do meu coração ele foi sendo dissipado sabe porque nós já tava eu tenho uma família grande me senti sozinho irmãos eu não queria casar ter filhos eu nunca me vi assim nunca me vi e quantas vezes eu sento na sala com a minha filhinha com o meu filho correndo pra mim espalhar o Deus eu não quero mais nada como que alguém desacreditado alguém esquecido as pessoas que me viam irmãos pelo que minha família era eu ia me relacionar com alguém na amizade pra brincar não não brinca com ele não que ele é filho o pai dele é traficante não brinca com ele não que o pai dele faça assinado pra mim ele não presta mas eu falava mas eu não uso nada eu não faço nada disso não sai de perto dele porque as pessoas te julgam pela roupa que você veste pela família que você tem mas não te julgam pelo que você é de fato o mundo faz isso eles colocam marcas eu não vi muito tempo assim sozinho em meia multidão só tem o sábio as minhas angústias as minhas tristezas as minhas aflições só Deus sabe o quanto eu chorava depois do show de madrugada só Deus sabe o vazio que eu sentia na minha alma só Deus sabe de ver as pessoas avançando e eu falava meu Deus acho que não vai dar nada certo pra mim mas Deus não viu como o homem vê teve um momento que Deus falou pra mim o que queres que te faça o que você quer você quer ficar santo você quer ser curado disso quando eu tive encontro com esse Deus meus olhos se abriram aquele vazio que havia na minha alma sabe ele foi dissipado ele foi africado queridos vale a pena servir ao Senhor e o Senhor se vira pra esse homem e fala olha você quer ser curado e ele fala não tem ninguém mal sabia ele que ele estava diante do Deus vivo eu quero dizer pra você essa noite que você está diante do Deus vivo talvez você subiu essas escadas falando olha eu não tenho ninguém há muito tempo eu não tenho ninguém pra me ajudar eu não tenho uma amiga pra caminhar comigo mas o Senhor Jesus está dizendo você veio no lugar certo porque a partir de hoje eu vou te tomar pela tua mão direita e vou dizer não temas porque eu sou o motivo aleluia glória a Deus aleluia eu me lembro irmãos eu já cristão eu tinha um irmão eu chamava ele de Repinique que era pai pra mim eu não tinha pai mas meu irmão era meu pai e o meu sonho era um dia que meu irmão pudesse estar caminhando na igreja comigo mas infelizmente ele foi acometido de uma doença psíquica por conta do uso abusivo das drogas ele infartou os 34 anos e apesar de estar na presença de Deus o vazio bateu a tristeza batendo no meu coração e o Senhor de novo perguntou queres ficar não talvez você subiu essas escadas querendo algo que tem te machucado que tem te ferido aí dentro mas eu abri a palavra de Deus o Senhor me deu salva sempre que posso eu ministro esse louvor quando eu dou esse testemunho quando eu prego acerca disso tem dor e eu comecei a ler o salmo e era essa canção o Espírito Santo ministro agora para você você pode fechar os seus olhos escute isso Deus meu Deus tudo está tão difícil pra mim Deus meu Deus Muitos me perguntam muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim minha alma se abateu mas tuas mãos tudo me escondeu em tua presença quando eu chorar quando eu chorar vou me lembrar que até aqui que até aqui o amor me suspeitou digo a minha alma espera em Deus pois aí eu me louvarei eu me louvarei o que tem que assomar talvez as maiores guerras que você enfrente estão dentro da tua casa mas discute isso tudo o que você precisa pra vencer você precisa vencer dentro da sua casa as batalhas que você precisa se fortalecer estão dentro da tua casa eu não é eu não é o Espírito Santo está dizendo pra você essa noite pra mim como foi profetizada que a sua história não termina naquilo que as pessoas falam pra você fala João você vai ser outro africante tinha hora que eu acreditava nisso você não vai ser ninguém você não vai estar em nada quem é você? mas Deus não vê como o homem vê ele num no quadro ele transforma ele me restaura e aquela pessoa que era rejeitada aquela pessoa que as pessoas tinham medo as pessoas começaram a procurar agora pedindo oração as pessoas aquelas pessoas que não queriam se aproximar de mim hoje levam os filhos pra que eu possa atender pra que eu possa auxiliar pra que eu possa ajudar aquelas pessoas aquelas pessoas que me rejeitavam que me davam as costas pra mim ouvem ver em mim a presença de Deus o brilho do Espírito Santo mas por que irmãos? porque eu sou uma cruzadrão porque eu aceitei essa maravilhosa graça porque eu falei Senhor eu aceito Pai eu não quero mover com as almas eu quero estar diante daquele que pode fazer mover as almas e Jesus se vira pra esse homem e ele fala Senhor eu não tenho ninguém e Jesus falou Ei acabou você não tinha ninguém agora eu estou você não tinha amigos agora eu estou aqui você não tinha pai agora eu sou o seu pai você não tinha igual agora eu sou o seu irmão fique tranquilo porque eu me te socorrei então está dizendo pra alguém eu vim te socorrer essa palavra